Olha que descoberta, gente. Antes de casar, eu não sabia que eu mastigava errado, dormia errado, comia errado, andava errado, respirava errado. Agora, né, graças a Deus, a mulher que eu tenho tá me ensinando tudo isso. Nossa, mastiga desse jeito. Nossa, mas você anda... Ai, ai, pai. Eu só tô falando isso, que eu sei que ela não tá assistindo agora. Isso que eu ia falar. Vai devagar. Ai, 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 corajoso, só que não, viu? Ai, meu Deus do céu. Hoje pra falar do Cacarinha já acabar doido, né? Tá não, Dani. Só hoje? Fala. Olha, você viu que eu pensei em falar e não falei. Eu tô te dando a possibilidade. Ela deixou a bola quicando o Labigol. Hoje eu queria dizer que você fala, meu Deus. Mas é igual a minha esposa, é pegadinha, não cai, é selada, Bino. Fiquei, ó, calado, tá? Mas, ô Dani...